Olá, tudo bem? Aqui é a Valéria da loja Josefa Lopes. Hoje eu vou mostrar meu look pra vocês, um vestido Duas Marias. Eu coloquei essa jaqueta animal print, um cinto bem largo, com uma fivela, e um detalhezinho no pescoço. Nesse tempo de outono, que as manhãs são frias, na hora do almoço tá quente, e a tarde esfria novamente. Gente, chegou na hora do almoço, você consegue sair sem a jaqueta e tá com um look maravilhoso. Ah, mas eu não vou usar vestido, porque eu morro de frio nas pernas. Olha o que eu aprendi essa semana. Você coloca uma legging ou uma térmica, no caso eu estou com essa térmica preta, eu tô de chinelo. Mas você pode colocar um tênis, uma bota, um conturno, e você vai ficar com a perna quentinha e vai conseguir usar o seu vestido de outono. Você gostou da dica? Beijos!